Fala galera, eu sou o Felipe Sammartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E eu tô de volta É isso aí Eu estava por São Paulo Fiquei ali alguns dias Tive alguns problemas no meu computador E eu fiquei alguns dias, né, sem vídeos aqui no canal Duas semanas, cara Tipo assim, que tristeza que eu fiquei duas semanas sem fazer vídeo Sem falar com vocês Mas eu recebi tanta mensagem No meu Instagram, arrobafelipizamba Se você não me segue, pode me seguir lá Tanta mensagem, tipo Cara, você tá vivo Cara, aconteceu alguma coisa Cara, o que que tá pegando? Cadê seus vídeos? E aí, como eu não tava entrando muito no YouTube Eu peguei meu celular, entrei no aplicativo do YouTube E tinha várias mensagens Não tanto quanto do Instagram Várias mensagens de vocês falando Dos vídeos E é isso Eu tô de volta Eu fiquei triste por não fazer vídeo pra vocês E feliz Porque vocês estavam pedindo vídeo E aí Eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal Explicando Kits de proteção Como cair de patins com kits de proteção Vai começar tudo isso pra semana que vem Eu vou fazer um Urban Um Urban Pela cidade Usando o kit de proteção da Ars E com que intuito? Eu quero fazer uma review Passar pra vocês Exatamente O que que eu senti Ah Me incomodou? Não me incomodou? Porque o que acontece? Tem muitos kits de proteção Pra patinação Fitness Que se você realmente toma um capote com ele É um kit tipo Um fila fitness É um kit bacana Um kit de passeio Mas se você toma um capote de Urbano Mais forte Cara Você vai se machucar Já Esse kit que eu tô falando da Ars É uma marca nova do Brasil Ele já vai segurar Bem um capote de Urbano Então O vídeo de terça-feira vai ser isso Eu vou fazer uma review Vou patinar com ele É... Pela cidade E é isso No vídeo de terça-feira Eu já vou fazer Um rolê de Urbano Pela cidade Usando um kit de proteção Fechou? Esse da Ars Que eu falei pra vocês Que é bem mais robusto E no vídeo de sexta-feira Eu vou ensinar Vocês Vou dar algumas dicas Pra vocês Caírem de patins Ah Eu vou cair Com um kit de proteção Esse vídeo vai ser interessantíssimo Porque Principalmente pras pessoas Que tão iniciando Cara Não ter uma contusão No princípio Não trava A tua evolução Fechou? E aí O vídeo de hoje Eu tô Voltando a andar de patins Urbano E das últimas vezes Eu tava ali Treinando um Soul Slide Gigantesco O meu paralelo Meu power stop paralelo Também Tá aumentando As vezes Eu encontro Algum lugar Que o chão Tá molhado Ou que o chão Tem vela E aí eu vou Um montão também Mas eu tô evoluindo Em que sentido? Eu tô evoluindo Os meus slides De fazer com a roda Hyper Que é perfeita Pra fazer slide É Em lugar seco Tipo Porque cara Se você vai precisar Do power stop paralelo Na rua Cara Ele não tem uma velinha No chão Ou não tá molhadinho Tem que ser a verdade E O slide de soul Eu tenho visto Em vídeos de Downhill Que a galera usa muito E aí eu pratiquei Bastante É Hoje de manhã E aí eu falei Cara Eu vou gravar um vídeo Urbans com zamba E Vou praticar Com eles Os meus slides Cara Eu tava levando O soul slide Muito longe Dominando O O jeito de diminuir A velocidade E tudo mais Então é isso Vamos provar aqui Um soul slide Ó Tô na velô Vou abrir essa perna De novo De novo Cara A galera usa muito O soul slide Pra andar um rio Pra ir diminuindo A velocidade Aqui no canal Já tenho ensinando O soul slide Então tá aqui ó Aqui no card Soul slide E Vamos seguir Curtindo o rolezinho Por aqui E eu vou treinando Os slides Sempre que posso Tá aqui ó Tá aqui ó Olha só o slide Eu diminui pra fazer essa curva Sensacional Galera, eu tava conversando com vocês, né Tava na beira-mar E aí a bateria do GoPro acabou Isso aí é louco E aí eu vou ter que fazer um corre ali Vamos patinar, vamos patinar E aí eu vou tentar fazer, ó Tava falando lá na beira-mar, né Como o meu power stop paralelo Em lugar seco tá melhor E gravando com o bastão é meio ruim Pra você fazer, mas vou mostrar pra vocês Meu power stop paralelo E você vai ver como o slide Soul, o power stop paralelo Ajuda muito no rolê urbano Ó, ó o power stop paralelo Tipo, no seco do seco Sai o power stop paralelo, tá ligado? Irado demais Ai, ó, 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 ó ó, ó, ó ó, 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 ó ó ó, ó, ó 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 Você viu o tanto que eu uso o SoulSlide? É irado demais, cara. Irado demais! Mano, meu filho, eu passei por tudo e o Power Stop Paralelo tá ficando no pé. Olha, no show ruim. Mano, no show ruim é sensacional. Isso é louco. E é isso, galera. Eu tô me divertindo aqui pelo bairro e voltando a minha forma física. Fiz uma viagem pra São Paulo, putz. Voltei dirigindo ontem. Isso é louco. Aí agora eu tô... Falei, mano, hoje eu vou fazer urbano. Vou pegar meu filho NRK e vou ficar andando pelo bairro. Porque eu vou começar a gravar vários vídeos aqui pro canal de urbano. E aí eu falei, mano, hoje eu tiro meu NRK da poeira, tá ligado? Apesar que levei ele pra Barueri e gravei uns stories pra Go Roller. Mas não fiz o rolê de urbano como eu queria em Barueri, tá ligado? Mês que vem eu vou voltar pra Barueri. Deixa eu limpar a lente. Mês que vem eu vou voltar pra Barueri. E vou gravar uns urbano, umas ladeiras sinistras. Ô, tá aquele transitozinho. Vamos terminar esse vídeo com aquele rolê de corredor. Que dá medo, que todo mundo fica escrevendo aí. Ai, se essa porta abre. Vou mais rápido que a rabeira. Boa, 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 boa. Olha o seu slide, olha o seu slide Fazer a curva E é isso galera, eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de você Gostou, curta, compartilha Para os amigos E detalhe E detalhe Não Não faça O que eu faço Fazendo urbano Pegar rabeira, passar No meio dos carros Sem você ter uma boa experiência Beleza? São 26 anos patinando É muitos anos Fazendo muitas coisas na rua Quem me acompanha No canal Sabe disso Vê os meus tombos Vê tudo Fechou? Então Vamos passar para cá E é isso Passei para cá E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é terça-feira Às 10 da manhã Testando o kit Ars no Urba Fechou? Até lá Música Música